Olá, amigos e amigas, tudo bem? Vocês aqui do meu canal do YouTube, Bruno Célico. Convido todos vocês a participarem da minha live no Facebook de vendas. Onde isso daqui é só um pouquinho do que vai ter. Olha que coisa mais linda. Teremos muitas plantinhas para mostrar para vocês, tá bom? Teremos aclandes maravilhosas, miltáceas. Olha isso, olha que detalhe de cor. Olha essa haste. Teremos muitas mudas entolceradas com espata. Teremos esta lindeza, opa, foca. Esse aparelho que eu estou gravando aqui não é do melhor, não é o meu. Olha que lindo. Teremos essa maravilhosa Rodrigo Suzuki com pene coruda. Teremos outras plantinhas. Espera aí. Teremos, ó, essas que eu estou acabando de esperar abrir para ver o que vai ser. Para eu pegar o ID, para na live ter ID. Teremos Burana Beauty Burana, ó. Labiatas, semi-alba. Pintalgadas. Teremos Catacetum. Teremos Dendobrium, Brassavolas. Jonesiano com haste. E a gente vai procurar o que mais estiver florido aqui no Orquidário. Teremos kits. Essa bancada aqui, tudo de kit. E... Convido a vocês a... irem lá. Olha isso, gente. Uma mosca. Olha. 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 Vamos ver o que vai ter de lá floridinho. Essa planta está durando muito aqui. Olha. Abrindo uma linda... espécie. Então, convido a vocês. Vai ser quinta-feira agora. Às 5 horas da tarde. Olha aqui. Abraçar a Bruna Dossa. Vou ter dela. Espero vocês. Até lá. Fica caindo essa imagem linda dos meus filhotinhos. Tchau, gente.